Beleza, galera? Mais uma vez aqui, Otávio Silveira na área. E como essa tesoura aqui pode sugerir a vocês, temos mais um vídeo de unboxing. Acabei de receber aqui esses dois pequenos pacotes e vou abrir para vocês aí. Vamos ver o que nós temos hoje. Então, vamos ao primeiro aqui, não sei o que. Então, inicialmente, uma caixinha pequena. Nós temos aqui o primeiro cubo aí, a adição da minha coleção, esse Square 2. Primeiro giro aqui, ele parece bastante seco. Já saiu uma peça aqui. É, infelizmente aí, não sei se feliz ou felizmente, né? Esse cubo aqui eu só encontrei nessa variação aqui com plástico branco. É, certamente aí um adesivado com cubo com plástico preto, acho que seria mais bonito. Mas, tudo bem. É mais uma adição aí. Olha, ele parece aqui meio apertado mesmo, né? Enfim. É... Um pouquinho preso. É isso. Acho que o giro dele, assim, não é dos melhores. Mas, enfim, quer dizer, é opção. Foi minha decisão aí, basicamente, de ter esse cubo aí para ter uma diversidade na coleção, né? Então, quem sabe aí eu depois não faço um vídeo aí tentando resolver esse carinha. E, enfim, né? Vamos para o... Vamos ver o que nós temos aqui no segundo pacote. Isso aqui parece mais fácil de abrir. Aqui. Pacote dentro do pacote. Aí, acho que mais uma coleção aí para deixar o cu aí um pouquinho mais bela. Um Ciclone Boys metalizado. Então, vamos ver. Ah, tem um plástico aqui ainda para abrir. O que mais? É... Caixa expositor aqui. Legal. Está um pouquinho maior do que eu pensava, mas... Não, não. Acho que é assim mesmo. Cores aqui bastante brilhantes. Vamos ver aqui como é que... Como é que abre. Acho que tem... Tem este adesivo aqui que eu vou precisar tirar. Vamos tentar aqui só cortar na borda. Tentar manter aqui, ó. Não, acho que mesmo assim ele está saindo aqui. Vou tentar tirar de vez. Vamos ver se... Vamos ver se ele sai aqui. Vai ficar melado de cola, mas... Tudo bem, depois eu vim para essa caixa aqui. Enfim, aqui ele tem uma base expositora. Que ser isto? Acho que é apenas um cartãozinho aqui. Não fala nada especial. Mas, enfim... Mas, enfim... Um cubo... Aí, em princípio, aí, ó. Bastante... Bastante brilhante aí. Bastante... Bastante bonito. Aparece aqui entre o laranja e o amarelo. As cores aqui, ó. As cores aqui, ó. As cores aqui, ó. Aparecem bem parecidas. Na câmera, até que ele está bem destacado aqui. Mas, pessoalmente aqui, dependendo do ângulo, dá para ver que ele confunde aqui, ó. Por exemplo. Está quase igual, né? As duas cores. Cubo está um pouquinho preso. E seco também. Ele tem um giro bastante leve aqui. Precisaria dar uma lubrificada aqui e ver o que que... O que ainda daria para fazer. Mas, enfim... Aí, eu acho que mais um cubo aí... Para dar um... Dar um tchan especial aí a minha coleção. Bom, então, é isso daí. Vou aproveitar. Já pedi para você deixar seu like se gostou desse vídeo. Mas, diferente dos outros, dessa vez não é o fim. Nós temos ainda aqui mais uma caixa. É uma surpresa mais que especial para você que ficou até agora nesse vídeo. Vamos só liberar aqui um pouco de espaço. E temos mais essa super caixa que acabei também de receber aí. E vamos ver o que que tem dentro dela. Mais alguns puzzles aí, direto da ZQB. Vou descobrir aqui. Não bem descobrir, né? Mas, vamos conhecer os puzzles que tem dentro dessa caixa aqui, junto de vocês. Junto com vocês, né? Na verdade. Vamos lá. Vamos abrir. Então, como todas as... Todas as compras, né? Da ZQB, né? Eles sempre dão de brinde uma basezinha dessa daqui, da... Da TIE. Geralmente, todas as que eu tenho aqui são amarelas. Dessa vez não foi diferente. E... Como a gente sempre faz, né? Em todas as... As compras. Então... Vejamos. Temos seis bases. Temos... Sete bases. Portanto, temos mais sete cubos aqui dentro. Então, vamos ver o que que nós temos aqui dentro. Então... Vamos começar aqui por este... Um por um. É... Em princípio, ele tem aqui uma textura, né? Nos adesivos. E... Mas, parece aqui de uma... De uma boa qualidade. Gira bem. Bom, até estranho aqui, aparentemente, né? Que o... Que o cubo veio... Veio fora da embalagem aqui. É... Não sei se dá pra ver direito. Ele tem aqui uma... Uma textura, né? Nos adesivos. Ele lembra um pouco, assim... Tecido. As cores até que são... São legais. Aparentemente, aqui... Parece ter um giro bom. Apesar dos finger tricks aqui não serem muito... Muito favoráveis. Mas... É isso daí. Eu achei interessante aqui, no primeiro momento, essa... Essa... Essa textura dele aqui. Mas, enfim... Vamos... Vamos continuar aqui. Temos muito mais coisas. É... Ah... Tá. Aqui, eu acho que é a embalagem dele. Pelo que eu havia visto... Inicialmente, na... No site. Provavelmente, aqui ele deve ter aberto aqui no... No transporte. Mas, enfim, né? Pelo menos, o cubo chegou em... Chegou perfeito aqui. Sem avaria. Sem... Sem nenhum arranhão. É... Então, vamos para os maiores aqui. Vamos ver o que nós temos. Mais um... Um Ti, um Master Pyraminx. Ou um Pyraminx 4x4. O princípio aqui, ele parece bastante... Bastante seco. Não é um giro, assim, tão... Tão mal. Mas, também, não... Não chega a ser, assim, padrão de IMS. Parece, assim, não ser necessariamente, né? Um cubo para... Para Speed. Mas, enfim, né? Ele também está bastante seco aí. Pode ser que, realmente, ele melhore com a... Com algum adesivo, né? Enfim, mais um aí que eu vou... Vou ter que aprender a... A resolver. Enfim. É, realmente, aqui, acho que não tem um... Aquele giro todo, né? Mas, enfim... Vamos ver o que mais que nós temos. O que será este cara? Vamos ver. Não tem mais aqui um durex. Vamos tirar. Ah, sim, sim. Este daqui, acho que talvez um dos caras mais interessantes aí dessa... Dessa remessa aí. Temos um FTO, né? Um Face Turning Octaedron. Padrão também. Ele veio aqui bastante seco. Um padrão de giro aí. Bem padrão Shang Shou. Mas, beleza. Acho que... Um giro... Um giro razoável e tudo. Nada que o lubrificante também não ajude aí. Dar uma boa melhorada. Deixa eu ver. É, acho que... Realmente ele está, parece que, bastante seco. Então, ele tende a melhorar um pouquinho mais. Então, mais um desafio aí para os próximos dias. Nas próximas semanas aí, aprender a resolver este cara. E o que mais nós temos aqui? Vamos... Vamos ver. Bom, confesso que até estava um pouquinho curioso, né? De conhecer este carinha aqui em específico. Um cubo 3x3, Penrose. De novo aqui. Ele está bastante seco. Dá para ver aqui, acho que no próprio barulho dele. Lembra muito o giro do Maylong. Então, acredito aí também, né? Como uma boa lubrificação aí, ele deve ficar com um giro bem legal aí. E dá uma... Ser uma boa fonte aí de diversão aqui, tentar resolver este cara. É isso aí. Então, aparentemente, este cara aqui parece bastante promissor também com relação a giros. E, vamos lá, vamos dar sequência. O que mais nós temos aqui? Mais um Shang Show. Desta vez, temos aqui um Master Morphix 3x3. Meu primeiro Master Morphix aqui. Vamos ver. Ó, legal. Aqui, ó. Aparentemente, no primeiro momento, gostei. Gostei. Achei bom aqui o giro dele. Bastante suave, bastante fluido. Bom, mas esse cara aqui também já está, parece que um pouquinho lubrificado, né? Então, cadê? Procurando aqui os eixos dele. Aqui. Ah, tá. Agora entendi aqui. Enfim, muito legal aqui essa aquisição para minha coleção aqui. Gostei mesmo aqui, especialmente o giro. Bom, vamos para o próximo. Tem mais ainda, gente. Mais ainda. Esse aqui, mais um manualzinho aqui da Tia. No caso aqui, temos um Dino Cube. E vamos lá, vamos pôr os primeiros giros dele aqui. Acho que o padrão, ele lembra bem aí. Acho que até mesmo o próprio Eve, que eu comprei aí recentemente. Ele tem um giro bastante parecido. Bom, enfim, aquele padrão nevado de cores dos cubos stickerless aí da Tia. Especialmente aquela linha mais barata. Mas até que esse cubo aqui está girando legal e tudo. Acho que vai ser um passatempo bastante interessante aí resolver esse cara aqui. Que não deve ser muito difícil, não. E vamos lá, finalmente, nós temos aqui, se perdeu aqui a correntinha, acho que do um por um. Acho que é isso. Aqui, né, para ele ser um chaveiro. Um detalhe interessante aqui, ó. Essa, essa binha aqui, para fixar a correntinha, a retrate, ó lá. Ela pode ir, pode ir, pode voltar. Interessante, né, se for para usar o cubo aí para alguma coisa, para... Enfim, ó. Tá aí, chaveiro. Ou, ou simplesmente aí como decoração, fazer parte da coleção, né. E, enfim, aqui, o que mais? Temos mais um giro mágico, né. Eu já tinha um 3x3, né, que eu havia comprado previamente. E agora, resolvi expandir aí um pouquinho mais. Comprei um 5x5 também, aí, produto da Z-Cube. Então, um pouquinho... Aí, tá com... Tá também, gira até que legal, né. Eu acho, é... Talvez só aqui, é. Esse giro, que precisa aqui, tá um pouquinho alinhado, né. Senão, ele vai... Ele não gira tão bem. Mas, fora isso aqui, ó. Ele tem um girozinho legal aqui. Dá para... Dá para se divertir bastante, né. Aqui, ó. Segue o padrão também, né. Dos outros... Dos outros puzzles da série, né. Sempre com esse desenho de... De roda de carro aqui, né. Nas duas extremidades. E, bom. É isso, né. Agora, finalizamos esse... Esse unboxing, né. Com esse giro mágico. Enfim. Agradeço muito aí, ter assistido a mais esse vídeo. Se gostou, repito. Não deixa de... Deixar o seu like aí. E... Diante de todas essas novas aquisições aqui. Isso. Vou encerrando por hoje. E muito obrigado aí. E até o próximo vídeo.